Oi gente, hoje é domingo, hoje é 31 de outubro e agora tá à noite e eu resolvi mostrar um pouquinho da minha rotina à noite, tá bom? Não reparem a cara de... cheia de olheiras, gente, é porque eu tava deitada e agora, gente, a casa tá uma bagunça, uma bagunça mesmo, então eu vou dar uma limpadinha aqui, né, porque eu não gosto, gente, de ver a minha casa desse jeito, meu cantinho desse jeito. Tem coisa suja e eu acho que eu vou dar uma limpada na casa, no chão, que esses dias eu não limpei, né, e é isso, a minha rotina agora à noite, eu não tenho vídeo de rotina de manhã, é rotina da tarde, é rotina da noite, então esse vai ser o primeiro vídeo de rotina da noite, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar como que tá a cozinha, como que tá a pia de coisa suja, tá bom? Mas antes de ir pro vídeo, né, já quero te convidar pra se inscrever no canal, deixar o seu like, que é muito importante, né, pro canal, e ativar o sininho e as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? E vamos pro vídeo, vai virar a câmera pra vocês, pra me mostrar como é que tá na cozinha, o tanto de louça suja, é o... Gente, assim, a gente só usando, só usando e ali acumulando as coisas, quando vai olhar, dá uma coisa assim, né? Vamos lá para o vídeo. É que eu tava, é... comendo, tava comendo. Aí aqui tem umas coisinhas sujas, né? Vou tirar isso aqui da mesa, vou dar uma limpada nessa mesa, que tá mais ou menos suja, gente. E a casa, ó, tá tudo suja, porque a gente olhando assim, não dá pra ver muito. O chão é branco, mas sempre fica sujo. Aí, ó, ali. A vassoura tá até ali, já. Com a pá. Aí, ó. Aí tem uma fideira aqui em cima do fogão. O fogão tá sujo, ó. Sujo, 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 ó. Sujo, sujo, sujo mesmo. E olha o tanto de louça suja. Olha o tanto de louça suja, gente. A gente olhando assim... Olhando assim... Dá até uma desanimada. Mas depois que a gente começa, né? Ai, meu pai. Ai, mas vamos lá, né? Tem que fazer. E eu gosto das minhas coisas limpas. Eu gosto das minhas coisas organizadas. Aí, tá? Eu já tirei umas louças ali, né? Aí eu tirei, tá? Limpa ali o negócio de colocar as louças limpas. Aí eu tirei. E aqui, ó. Como tá sujo ali. Aqui o chão da cozinha. Tá sujo, sujo, sujo. Ó. Tem que dar uma limpada nessa chapa também, ó. Que ela tá suja. Limpar esse balcão também. E essa zoada aqui, gente, ó. A geladeira, ó. E o vizinho aqui que tá... Tá... Acho que ele tá ouvindo é futebol aqui. Aí... Pois é. Acho que eu vou... Dar uma limpada... Na casa. Eu vou varrer. E depois eu vou ver se eu lavo a sabão. Sabão com... Desinfetante, detergente. Detergente não. Ah, detergente, né? Que boa, né? Pra dar uma... Ó. Aqui, ó. Sujo. E vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto